Eu quero trazer uma reflexão da Palavra de Deus para aqueles que estão ouvindo e vendo a TV Cristã Alfa. Eu quero então trazer essa reflexão no Evangelho de João, capítulo 14. É um texto bastante conhecido, popularmente conhecido, principalmente no meio evangélico. E o texto diz o seguinte, é uma resposta de Jesus a Tomé. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé estava pedindo a Jesus que ele mostrasse o caminho. Mostra-nos o caminho. Que caminho? O caminho para chegar à presença de Deus. O caminho para chegar a Deus. E Jesus, então, responde para Tomé que ele é o caminho, a verdade e a vida. A razão dessa resposta de Jesus não é tão somente por causa da pergunta de Tomé. Mas a resposta de Jesus tem a ver com o Antigo Testamento. No tabernáculo, no tabernáculo, para o sacerdote, para o sacerdote chegar à presença de Deus, que ficava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Para que o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote chegasse neste lugar, ele tinha que passar por três entradas. A primeira entrada chamava-se caminho, que era a porta de entrada para o átrio. A segunda entrada era a porta que dava acesso ao Santo Lugar, chamada, então, Verdade. E a terceira entrada, que dava acesso ao Santo dos Santos, era chamada de Vida. Então, essas entradas que tinham no tabernáculo, Jesus, então, agora, mostra para Tomé que ele é toda a passagem para que alguém chegue à presença de Deus, como era no tabernáculo. Caminho, a primeira entrada, verdade, a segunda e a terceira entrada, vida. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, para que alguém chegue à presença de Deus, é necessário que esta pessoa venha a Deus através de Jesus. Ele é o caminho para os desrumados e o rumo que alguém pode ter a Deus é através de Jesus. Por outro lado, a verdade é Jesus. Jesus é a verdade absoluta, essencial, para que o homem possa chegar a Deus. E Jesus é a essência da vida, a fonte da vida, para que esta pessoa possa ter, então, um encontro com Deus. O que Jesus, então, retrata aqui é aquilo que era conhecido no Antigo Testamento, que para aquele contexto não era, então, difícil, para que eles entendessem, nem para Tomé, nem para os discípulos aqui, porque o tabernáculo simbolizava Jesus Cristo. A disposição do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, tudo apontava para Cristo. Até o próprio Criador, o homem que fez o tabernáculo, o nome dele era Bezalel, que significava a sombra de Deus. Então, tudo no tabernáculo era sombra do que haveria de vir, sombra de Cristo. Até mesmo as portas que tinham no tabernáculo simbolizavam Cristo, apresentavam Cristo, figuravam Cristo. Uma pessoa, para usufruir da presença de Deus, ela precisa, essencialmente, necessariamente, passar por esses aspectos, que é o caminho, verdade e vida, que é Jesus. Sem isso, ninguém pode chegar à presença de Deus. É tanto que Jesus disse, vem a mim, porque o texto diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, é preciso passar por Jesus para poder chegar ao Pai, para chegar à presença de Deus. Então, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra fonte de vida para o ser humano, senão Jesus Cristo. Então, eu quero concluir esta palavra aqui, com esta reflexão, lembrando que ninguém pode buscar outros caminhos, outros atalhos, outras verdades, outras fontes de vida, porque o único caminho que pode levar o desrumado a um caminho certo, a um encontro com Deus, é Jesus. A única verdade que pode levar este ser humano a Deus, é Jesus. A única vida, fonte de vida, que pode levar o homem à presença de Deus, é Jesus. Jesus conclui esta palavra, falando para os seus discípulos, que se eles tivessem conhecido a Ele, teriam conhecido o Pai. Quem quer conhecer a Deus, precisa conhecer Jesus, como aquele que pode nos levar à presença de Deus. É o caminho da salvação, a verdade absoluta, a vida essencial. Ninguém pode chegar a Deus, senão através de Jesus. Quem quer conhecer a Deus, precisa conhecer a Jesus. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus. E conhecendo a Deus, a pessoa vai estar vivendo uma vida legítima, real, autêntica, verdadeira, e com um desfecho final que vai ser a eternidade com Deus. Então, esta é a minha palavra, reflexão da palavra de Deus, para você que está ouvindo, para você que está vendo esta e participando conosco. E aí Obrigado.